Fala galera, pra quem não conhece, sou o Diogo. Galera, hoje a gente vai começar mais um projetinho de uma Bob, tá? Pra um tornado. Eu já fiz vários aí no canal, mas cada cliente é um médio, é um driver, é uma sintonia diferente. Então, acho que vale a pena vocês acompanhar aí. Quem gostar do vídeo, quiser dar uma moral, compartilhar, se inscrever no canal e ativa o sininho que você está sempre acompanhando aí, que o pessoal vem e pergunta, ô Diogo, você não colocou... Eu coloco às vezes depois a segunda parte do som tocando, e aí a pessoa assina, mostrou passo a passo a caixa, que a pessoa não acompanha o canal. Então, se a pessoa quer ver a construção, tem que acompanhar mais o canal, porque eu sou um dos poucos, canal não tô falando que eu sou o único não, que faz projeto passo a passo e um trampo que eu demoraria, vamos por uma hora pra montar, uma hora e meia, eu demoro aí umas três horas, porque eu vou gravando, explicando, entendeu? Então dá aquela moral lá, se inscrevendo, compartilhando e ativando o sininho. Então, galera, vamos lá, vamos começar. Eu cortei duas colunas, tá? De 40... até esqueci. É... depois no final eu passo o projeto, tá? Mas por enquanto eu vou passar só as medidas da madeira. Aqui vai ficar com 45 de profundidade por 91 de altura, tá? A bola. E eu cortei já a frente e o fundo do gráfico, que é o certo cortar, ficou 44 com 44. E aqui estão todas as divisórias. Teoricamente, seria três, mas como eu vou fazer um designzinho em cima do processador e tal, aí eu cortei quatro madeiras da mesma medida, tá? Tem 45 por... por 44 de largura também. Então, são várias peças de 44 de largura por 45 de profundidade. A montagem é bem simples, vocês vão acompanhar e vocês vão ver que não tem segredo nenhum. Pra quem é novo aí no canal, galera, eu sempre dou dicas aí de montagem de caixa aí e vai escrevendo aí. Eu vou montar um pouco em Tainless pra não ficar muito cansativo, tá, galera? E depois, na hora que for as partes principais, eu vou explicando pra vocês. Tainless pra vocês. E aí, galera, vocês viram? O que que eu fiz? Como é uma caixa que vai ter uma borda aqui, eu não pude montar o retângulo, porque seria mais fácil se eu colocar madeira aqui, ó. Vamos supor, colocar madeira aqui, ali colocar madeira já era, depois só vim e colocar na divisória. Mas como tem borda, então a gente tem que mudar um pouquinho a estratégia de montagem, tá? Infelizmente não tem jeito, a gente tem que dar uma adaptada aí. Agora é bem simples, tá? Vou conferir aqui se o ângulo tá perfeito, da madeira de baixo. Perfeito. 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 E aí, eu vou conferir aqui. E aí, eu vou conferir aqui. Já era, compartimento grave, teoricamente tá pronto. Falta fazer os guias do fundo, a frente, mas daí só bem depois. O talvez que eu vou fazer agora vai ser os guias do fundo, tá? Que eu sempre gosto de fazer agora, depois a gente vai partir pra parte de cima aí, vocês vão vendo. Vocês não tem muito segredo, é uma ordem que você começa a montar. Então, começou nessa ordem certinha, o resto aí desenrola rápido. E aí, eu vou conferir aqui. E aí, eu vou conferir aqui. Ó, como vocês viram que eu já coloquei os guias do fundo aqui, agora a gente vai partir pra madeira de cima, tá? Essa madeira eu já tinha cortado, tá? Porque eu ando deixando. Às vezes dá pra usar em algum projeto e às vezes não. Porque essa madeira aqui é uma madeira que vai à frente do drive do tweeter, tá? E aqui é a divisória do médio grave, já tá cortadinha, tá? E a gente vai montar assim, ó. Só vocês prestarem atenção aí que é bem simples, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Galera, olha aqui a ordem de montagem, como tem que ser, ó. O que que acontece? Montei aqui o sisteminha do grave, montei os reforços, os guias, tudo. Agora vim, montei só a frente do médio e uma parte aqui que vai ser o duto. E agora a gente vai montar a... eu falo corneteira, tá? É na caixa, mas não deixa de ser uma corneteira. A gente vai fazer embutida aqui devido que vai LED, tá? Então a gente sempre dá uma embutida, tá? Aí o que que acontece? Vamos supor que eu monto a parte daqui do aparelho. Complicou. Por que complicou? Porque eu não consigo pinar aqui depois. E se eu montar aqui os cantos do médio, As quebra de canto aqui do médio, Eu não consigo bater pino aqui. Então é uma série de fatores. Então a organização desse modelo de caixa eu trabalho assim, ó. Vocês podem ver na maioria dos meus vídeos. Às vezes eu inverto alguma coisinha, que você tá meio com a cabeça voada. Mas a parte principal aí é assim que a gente vai montar, tá? Depois a gente vai parafusar tudo, tá? Mas por enquanto a gente vai... Aqui, agora o que que eu vou fazer? Eu vou partir pra parte aqui do aparelho aqui. Eu nem lembro se é o aparelho que vai aqui ou é a mesa. Eu vou dar uma conferida ali na nota. Aí a gente já dá o próximo andamento. Ó, pra fazer a frentinha do aparelho é bem simples, tá galera? Geralmente, você tem que medir, óbvio, né? Mas como aqui tá certinho, ó. Deixou uma beirinha aqui de 2mm. Uma beirinha aqui embaixo é 2mm. Aí eu testei aqui, ó. A gaveta perfeita. Entra aqui, ó, certinho, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer os furos e cortar aqui dentro. Aí vocês vão ver. Eu vou cortar aqui e eu já mostro pra vocês. Aí pessoal, como fica mais preciso o corte, tá? Ó. Gavete anda a painel, entra justinho, ó. Ó, perfeito, ó. Tá? Agora eu vou estar montando o resto ali do Dudo. Vocês acompanham aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa caixa eu reduziu o máximo de tamanho que dava para fazer. Amanhã eu vou estar passando o resto, amanhã eu vou estar passando o projeto para vocês, falta finalizar alguns detalhes lá, mas arrumar para vocês poderem conseguir identificar. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que eu acho que esse vídeo já continua amanhã mesmo. Eu tenho outros vídeos, mas eu vou esperar um pouquinho para colocar, mas esse continua amanhã mesmo, tá? Amanhã eu vou fazer o design da mesa aqui de cima e a gente vai soldar o ferro e já vai começar o processo aí de acabamento. Vai demorar um pouco, porque acabamento aqui é bem top, tá, galera? Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da montagem e das vídeos que eu dei para vocês. Eu sempre estou dando vídeo em vários vídeos. E igual eu falei, amanhã a gente continua, está saindo a Bob aí do Capital América, só que está dando trabalho. Hoje eu não consegui nem mexer nela, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, já era permitente ser errado, mas vamos lá. Eu já fiz uns filetados, ó. Os filetados aqui, ó, azul. Eu já fiz, já pintei o azul, o vermelho e o branco, tá? Eu não sei se vai dar, deixa eu dar um zoom aqui, que a câmera está no carregador, ó. Você está vendo aí, ó? Aí agora a gente falta só o processo do branco e o vernizar. Só que eu tenho que pintar esse painel aqui e tenho que pintar umas letras aqui dessa caixa também. E tem mais um outro painelzinho para pintar ali, tá? Então, por enquanto, a gente vai encerrar por hoje, tá? Muito obrigado aí a todo mundo. E é isso aí, valeu! E é isso aí? E é isso aí? E é isso aí?